Não ouve bem, são as baladas do doutor Paixão. Olá, senhor. Paixão. Olá, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Hoje não trouxe a bata, porque vêm jogar bolso, não é? Sabata, doutor. Hoje não trouxe a bata, não. Mas hoje vai ser diferente, porque sempre que saímos da nossa clínica, não é? Na Sampaio e Pina, e vamos dar consultas fora, como é hoje o caso, aproveitamos para abordar a paixão e o amor de outras maneiras que não a tradicional, que é sob a forma de análise cuidada de baladas. Mas hoje não vai acontecer isso. A semana passada foi feito um estudo de mercado por uma nova empresa de venda de artigos eróticos. Isto foi notícia, saiu no jornal I, por exemplo. E a referida empresa, que dá pelo nome de Olalá, quis perceber exatamente como somos na intimidade. Nós, os portugueses, antes de iniciar as suas funções, eles quiseram perceber como é que nós funcionamos. Antes de mais, Olalá é um nome giro, embora não me pareça a melhor interjeição relativa à marutice que podia ser usada no nome de uma loja de artigos sexuais. Ou se tivesse uma loja destas, chamar-lhe-lhe a outra interjeição mais realista. Qualquer coisa como... Mas espera aí, mas é... Pô, mas é que tu... Talvez não estejas tão direta como Olalá, não é? Mas é que tu interpretas isso assim ou não? Pois, pois. Tu é, uuuh, lá, lá... Ah! Eu, é... Estou... Estás a dar direções, portanto... Sim, exatamente. Uuuh, lá, lá... Exatamente. Com dois pontos de exclamação. Sim, sim. Ok. Percebes a diferença. Muito bom, muito bom. Este momento foi estúpido. Não, não, foi ótimo, foi ótimo. Eu não tinha pensado nisso. É que pode, de fato, ser assim. Pode ser só uma questão de falta de pontuação. Exatamente. Uuuh, lá, lá. Ah, e é uma indicação, é uma espécie de GPS. Sim, sim. Claro. Claro que sim. Bom, conclusões a que eles chegaram, resumem-se no título que vinha na notícia do jornal. Portugueses na intimidade, tímidos, conservadores, conformados, mas curiosos. Ou seja, claramente não somos os italianos, não é? Passamos por malta parecida com eles e, de certa maneira, cavalgamos, e peço desculpa por usar este verbo, mas cavalgamos na fama deles para algumas pessoas lá fora, como os ingleses, portugueses, italianos e espanhóis. É tudo feito na mesma fábrica, de machos, morenos, de bigode, super espetaculares na intimidade, mas parece que não somos os mais espetaculares do mundo nisso. É ótimo, deslogava que era só eu, mas afinal é geral. Estou a brincar, eu sou incrível. És? Por acaso és. Eu ponho a minha criatividade a render de mais de uma maneira. Isto não é só rádio e piadas, ok? Bom, mas voltando ao artigo. Portugueses, tímidos, conservadores, conformados, mas curiosos. Na prática, isto equivale a alguém dizer. Eu tenho um bocadinho de vergonha de me despirar ao pé de ti, mas se tiver de ser, pelo menos que a gente mantenha isto no missionário, que é como os meus pais e os meus avós já faziam, e eu não vejo razão para que não continue a ser feito dessa maneira, pois somos um país de tradições. Seja como for, o que é isso aí a espreitar? É um seio. E é isto. Tímidos, conservadores, conformados, mas curiosos. De acordo com o estudo, há mais portugueses a ter uma vida sexual satisfatória do que a não ter. Diz aqui que 57% dos inquiridos não têm razão de queixa. Ainda assim isto deixa 43% de portugueses em literalmente maus lençóis. Não admira que tantas pessoas depois vão irritar-se para o Facebook e para as zonas documentárias dos sites dos jornais. Eu não fiz nenhum estudo sobre isto, mas eu posso dizer com 100% de certeza que uma pessoa com uma vida sexual satisfatória não vai às zonas documentárias das notícias dos sites dos jornais espraiar ódio por uma simples razão. Não é fisiologicamente possível espraiar ódio fazendo bom sexo. Experimentem, experimentem ter bom sexo e depois tentarem odiar coisas ou pessoas com muita força. É impossível. É como tentar comer cozida à portuguesa não estando com fome. Não dá. Ninguém que esteja com alegria na intimidade vai para a internet escrever, isto é tudo bêbados e drogados, que morram todos, não fazem que há falta nenhuma, filhos da sim, querida, volte já para a cama. Não existe isto. Não existe. O estudo concluiu que apesar de tudo neste país de tradições há 71% de portugueses que se mostra abertos a experimentar coisas novas. Não sei como é que é convosco. Mas eu creio que se aqueles 43% estão inseridos dentro deste 71%, a grande coisa nova que eles anseiam experimentar é fazer amor. Não interessa exatamente como. Pode ser a versão mais simples. Mas este 71%, eu acho que isto é surpreendente. Há milhões de outras áreas em que estudos dizem que os portugueses não são grandes amigos da novidade e que preferem o aconchego da familiaridade, de algo que conheçam. É uma verdade até, por exemplo, na rádio, não é? As pessoas gostam de ouvir canções que conhecem e de que gostam. Não morrem assim de amores por coisas novas, mas aparentemente no que toca à intimidade marota, vamos lá provar iogurte de torresmos. É isso basicamente que acontece. E a mesma notícia que disse que há vez de estudo no mercado falava das coisas que estão à venda nesta nova loja de artigos sexuais. É mais ou menos o habitual neste tipo de estabelecimento, incluindo um produto. E eu percebo a existência de quase todos os produtos que eles vendem, não é? Lubrificantes e retardantes e algemas e mordaças e chibatinhas. Chibatinhas, doutor Paixão. Há chibatinhas, sim. Não é chicotes a sério, não é? Porque também não queremos que as pessoas também se alegem. O que eu não percebo é este produto, que de facto consta que é um best-seller nas lojas marotas, mas eu juro, eu não percebo qual é a utilidade dele, mas está aqui na lista que é massa, massinha daquela que surge nas canjas. Sei, sei. Massinhas em forma de pênis. Eu percebo o material erótico e a fraudisíaca, agora a questão é que eu não vejo onde reside o lado afrodisíaco, para começar em massa, não é? É verdade que é da mãe o vagabundo, casal de cães. Vamos buscar esse exemplo. É uma maneira muito fofa e sexy de comer esparguete, não sei se já experimentaram, mas quando há essa coincidência. Mas é preciso comer o esparguete diretamente do prato. Claro, não usando os talhetos. Mas não é só o quão pouco erótico me parece o produto em si, massa. É esta massa em particular. Quem é que coze pequenos órgãos sexuais masculinos em massa e os serve num jantar à luz das velas, na esperança de que aconteça alguma coisa? O segredo está no acompanhamento, possivelmente. Possivelmente é isso. É uma piadinha, o humor também pode ser um afrodisíaco. E é capaz de passar alguma mensagem, não é? Uma terrina cheia daquilo a chegar à mesa, é capaz de... Está-se a perceber... Está-se a perceber... É sobretudo subtil. É, muito, é muito. Enfim, seja qual for a postura atrevida ou conservadora, o que interessa é que as pessoas se deem bem. E sejam felizes. E tenho uma frase romântica e inspiradora do Facebook, com o Porto Sol atrás, que diz o seguinte... Amor é quando você olha nos olhos de alguém e encontra tudo o que você precisa. E é bem verdade. Por exemplo, uma chave Philips. Sim, sim. Quantas vezes uma pessoa não precisa de uma chave Philips? Está lá. Quando é amor a sério, eu acho que está lá. E está nos olhos de alguém. Está nos olhos de alguém. Deve doer. Deve. Péssimo sítio para ter uma chave Philips. Mas encontras lá tudo. É uma coisa que deve doer. Encontras lá tudo o que diz. As baladas são, são as baladas do Doutor Paixão. Comercial. Comercial.